Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2, novamente estamos aqui no modo criativo e saca só o que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu vou dar uma visualizadinha aqui de cima e olha só, nós temos vários Liopleurodons e também temos vários Plesiosauros. Eu até que vou ter que aumentar aqui para falar a verdade porque está meio pequenininho para eles, coitados. Eu vou dar uma amostra aqui mais de pertinho e olha só aqui nadando, galera, muito lindo né? Olha só isso aqui, magnífico, está nadando aqui bem de boa, olha a quantidade que tem aqui, eu botei uma galera mesmo, tem mó pessoal ali. E vamos dar uma olhadinha aqui, temos alguns piteiras, eles estão voando aqui, eu criei isso aqui justamente para poder mostrar um pouquinho mais, eu até vou colocar um outro tipo aqui, eu acho que está, deixa eu ver se está aqui, aqui ó. Vamos selecionar vários ovos mesmo, pode ser, não tem problema, é só para mostrar a algazarra que pode ter aqui. E vamos já também soltar estes aqui, pronto, beleza, estão saindo aqui, só aguardar um pouquinho mais. E nós temos desse lado aqui, eu acho até que já está pronto, ah não, não está pronto não. Então, vamos soltar os diversos raptores que a gente tem aqui. Aí ó, daqui a pouquinho vão sair todos aqui, aqui eu acho que eu já tenho até um lio, está quase pronto aqui. O legal é que ele sai em bando, então é bem interessante da gente visualizar isso. E olha só, caraca galera, os nossos players aqui estão se alimentando dos peixinhos que a gente colocou para eles. Estão nadando aqui, tem até um drone ali que eu vi. Deixa eu só dar uma olhada, será que eles vão lutar entre si? É interessante a gente tentar visualizar uma coisa desse tipo, né. Aqui está o Liu nadando majestosamente aqui. Está bem de boa no meio da água, junto com seus parentes. Só está ali o drone passando a toda velocidade. Tem alguns peixinhos ali embaixo que eu vi, que de repente eles podem tentar caçar, né. E pelo que parece, a gente já pode liberar aqui os nossos velociraptores. Então, bora lá, liberá-los aqui. Olha só a galerinha saindo. Opa, saiu um, o outro. Eita, nossa, mó galera, velho. Loucura aqui no parque. Bem, não é bem um parque, né, mas vocês entenderam a loucura de soltar vários sapitores aqui. Aqui os sapitores estão andando tranquilamente aqui, procurando, né, alguma coisa para caçar. Mas logo, logo aí os nossos criolofossauros, que irão lutar contra os sapitores, irão aparecer. Podemos soltar aqui já os nossos dimofordon... Dimorfodonte, é isso aí. Podemos soltá-los aqui os nossos dimo e vamos libertá-los aqui agora. Saindo aí as criaturas em meio... Caraca, galera, sério. E olha só. Não, vai dizer, parece muito que a gente pode controlar, né. Em meio aqui ao paddock deles. Paddock não, né. Vocês entenderam, né. Aqui, esse local, o aviário. Estou ficando muito velho e perdendo a minha memória? Não. É muito interessante que eles usam aqui, né, o observador como ponto de encontro deles aqui. Ó, estão todos aqui agora. Beleza. Acho que tem só mais alguns aqui no meio. Tá, vamos soltar então as nossas criaturas. Ah, não, ainda falta dois minutos. Eu vou acelerar aqui enquanto isso, então. E nós temos aqui um Velociraptor. O que ele tá fazendo aqui longe dos outros, velho? Opa, peraí. Ameaça de... Ah, tá. Beleza. Tranquilo. Tá quase, galera. Ah, aqui, ó. Os nossos piteiras já estão prontos. Vou libertá-los também. Saindo aqui as criaturas. Olha que bonito. Isso aí. Voam livremente. Podem ir. Estão saindo aqui. Beleza. Só tô de olho aqui nessa batalha que vai rolar. 47 segundos pra eles saírem. Vamos ver. Será que... Já podemos? Já podemos. Vamos mandar toda a galera. Pronto. Daqui a 5 minutos, mas obviamente vocês não vão esperar 5 minutos. Vai ser num passe de mágica. Tipo agora. Eu tive que dar uma pausa aqui no nosso toque mágico. Para libertar os nossos criolofossauros. Que já estão saindo aqui também. Magnificamente. Caraca, eles chegam aterrorizando. Olha eles aqui. Nossa, muito lindos, né? Até aproximei pra vocês. Ih, rapaz. Tá rolando briga aqui, ó. Eita. Um pulou no outro. Vamos brigar com o Krilo ali do lado? Caraca, pessoal. Tá rolando uma rebelião aqui. Os caras debundam um pro outro, velho. Que isso? Ó, correu pra lá. Tem um bem aqui, ó. O Krilo tá bem perto. Será que eles vão lutar? Eu imagino, tipo, eles atacando o imbando, o Krilo. Mas não sei se é possível. Olha só. Os dois estão bem próximos aqui. Ih, um tentou pegar o outro ali. Ele saltou. Ih, rapaz. Tá rolando pancadaria já aqui. Ó, já ameaçou. O outro pulou ali do lado. Tá tentando ali o Velociraptor. Caraca, coitado do Raptor. Nossa, eles estão se trompando tudo. Acho que vai derrubar. Tá perdendo até a cor ali. Deixa eu ver aqui quantos por cento. Ah, saiu correndo, ó. Ele tá com 18. E esse aqui tá com 81, o Krilo. Nossa. Vamos ver aqui por cima se tem mais alguma coisa. Não. E pelo que parece aqui, esse aqui foi caçado por outro piteira. Eu não tenho certeza, mas parece. Vamos ter que retirar a carcaça aqui, né? Pra não ter doença. Opa, não é aqui. É aqui. Beleza, tá saindo a carcaça. Só pra não ter uma doença aqui, né? Vamos ver se vai ter outro ataque. A gente já fica mais atento agora. Observando. Tá, o... O Leoplerodon ainda falta dois minutos pra ser desencubado. Legal que a gente já viu uma lutinha ali, né? Do Criolofossauro. Acho que vai ter mais, provavelmente. Vou ter que ficar de olho nisso. Mas vamos ver aqui, ó. Ó, tá saindo ali. O drone tá atirando. Olha que legal o drone atirando aqui. Opa, tô ouvindo algo. Vai rolar batalha? Quero ver batalha, galera. É uma arena aqui. Coitado, né? A gente tá fazendo de arena aqui pros voadores. Eles estão todos próximos aqui. Parece até que tão conversando pra ver o que vão fazer. Capaz de quebrar a jaula, imagino. Aqui vai ter luta? Vai ter mais uma luta? Opa! Vai ter uma lutinha aqui. Nossa, velho. Deu um mortal de lado. Tá já encarando. Ah, eu queria que os outros sapitores viessem e ajudassem. Vai ser bacana. Ó, mordeu ali, ele desviou. Tá com quantos porcento? Dois porcento. Ih, galera. Esse aqui vai cair. É, ele vai cair. Vamos se aproximar mais. E olha só. Já deu um grito. Deu uma patada ali, uma agarrada. E saiu correndo. Com dois porcento de vida. Nossa. Esse aqui tá com quarenta e seis. Foi pra lá. Vamos ver como é que tá aqui. Opa. Será que a gente tem algo? Será que eles vão atacar um ao outro? A gente viu ali que tinha falecido. Agora eu não tenho certeza se foi, tipo, falecimento por causa da piteira ou se foi outra coisa. Ih, eu acho que eles vão tentar sair aqui, ó. Pelo que parece. Tô ouvindo até uma batida. Ah, tem um que tá doente aqui, coitado. Tá vo... Ó, ele tá batendo aqui. Caraca, ele tá tentando sair. Já deu umas bicadas aqui. Vamos deixar eles saírem, né? Eles têm que ser livres. Podem ser à vontade. Ih, vamos liberar, claro, aqui, ó. Os nossos Liopleurodons. Estão saindo aqui os monstros. Caraca, ó a galera, velho. Ó a galera. Ó a galera saindo. Eita. Tá brabo. Tá dando umas flicagens aqui, não sei porquê. Olha que legal eles saindo aqui. Nossa, muito irado. Muito irado, galera. Muito irado mesmo. Ó, tô nadando agora. Perfeito. Vamos deixar eles aí, né? E eu acho que a gente... Nossa, ele caiu ali. Eita. Ó. Eles atacam... Eles só passam nem rasante. E voou pra cima. Caiu aqui. Eles só dão rasante e uma mordida. É muito rápido. Aqui tá tendo mais uma batalha. 23. Será que vai terminar a batalha? É, eu acho que esse aqui vai fugir. Provavelmente o Raptor... É, saiu correndo. É, e pelo que parece, eles só dão rasante mesmo e mordem. E já derrubam o outro. É muito rápido. Olha ali, ó. Vocês viram? Derrubou. É bem assim mesmo, ó, galera. É muito rápido. Mas bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Realmente eu espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Fiquem aí com essa visão magnífica aqui do nosso Plesiosauro nadando ao lado de um Neuplerodon. Não sei se eles vão brigar, né? Acho que não. Ó, tá olhando ali, ó. Tô acompanhando aqui. É, mas não vão, galera. Acho que não mesmo. Mas valeu. Fuuuui.